Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Juntitos dímelo suavecito Que si en inglés I love you mucho O en portugués chiquero muito Que los idiomas sobran si somos tú y yo Não há reglas, te quero Sem pontos, nem maiúsculas Te vejo e não cambio nada em ti Em ti, te quero Sem peros, nem gramática E quero Cien anos mais de ti Não sei dizerte no Háblame a pesitos Que são muito largos, que não há prisa São como aviones e uma visa Toma o tempo e desfrutá-los Vamos, joguemos A veces no A veces no A veces yo prefiero Se tu me lo pides, yo no me muevo Te quero Sem pontos, nem maiúsculas Te veo e não cambio nada em ti En ti, en ti En ti, te quero En ti, te quero En ti, te quero No 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 sé decirte no Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te juro que é parte de mim Quero disfrutar de tu amor Quero disfrutar de tu amor Quero disfrutar de tu amor Hasta chegar a teu coração Quero disfrutar de tu amor Quero disfrutar de tu amor Quero disfrutar de tu amor Hasta chegar a teu coração De alcachofa tenho que pelar e pelar Até chegar a esse ponto final Não posso desfrutar Estou a punto de chorar Estou a punto de morir Só deixá-lo fluir Quero ser un capital Quero todo pero ya Tengo que saber esperar Para poder encontrar Mi coração Mi coração da alcachofa Oh 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 Música Eu não sei o que acontece com todos os demais Eu quero viver sem prisa, sem ter que lutar, um nó mais Se me perguntam com que lujo te queda Eu me quedo com as ganas de viver contigo nada mais Pelame lento que o processo é o que sinto Quando chegas hacia mi com tanto apuro Eu não vejo o que eu vejo Se me perguntam com que lujo te queda Eu me quedo com as ganas de viver contigo nada mais Mi coração da alcachofa Mi coração Mi coração da alcachofa Mi coração da alcachofa Mi coração Mi coração da alcachofa Mi coração da alcachofa Arreglándose com sua amiga Hablando de lo que vai acontecer Ela já tem um plano Poniéndose linda para ver E se ela quer, não sei, não, não, não Mas ela vai tentar E ela vai tentar E ela vai tentá-lo várias vezes Se deu conta de sua estupidez E ela vai tentá-lo várias vezes E ela vai tentar Se deu conta de sua estupidez E ela vai tentá-lo E ele disse É que tu me gostas e me gostas tanto Pero teu coração está vazio Tudo o que has feito e tudo o que has dito Agora tudo tem mais sentido É que tu me gostas e me gostas tanto Pero teu coração está vazio Tudo o que has feito e tudo o que has dito Mira no lío que me meti E que tu me六 a falla E que tu me六 a falla E eu te amo no seman E que tu me六 a falla E que tu me六 a falla E ele disse De intentarlo varias veces Se dio cuenta de su estupidece E lo dejo de buscar E ele disse De intentarlo varias veces Se deu conta de sua estupidez E o deixou de buscar E lhe disse É que tu me gostas e me gostas tanto Mas teu coração está vazio Tudo o que has feito e tudo o que has dito Agora tudo tem mais sentido É que tu me gostas e me gostas tanto Mas teu coração está vazio Tudo o que has feito e tudo o que has dito Olha o lío que me meti, olha o loco E me pegue E me lo gostas Tum, pum, 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 pum Fresco, fresco, ay, ay, ay Frutal Eso fue lo que pensé Cuando te vi No es normal Eso no se siembra por aquí Ella debe ser de otra tierra porque Yo recordaría haberla visto Ay, frutica, me gusta tu aspecto Perfume perfecto E como me hace sonreír Y como me hace sonreír Guayaba ¿Dónde estabas? Guayaba No te esperaba No te esperaba Y en serio Y en eso no se han perdido Y en ese momento No me hagan En ese momento Me hagan No te esperaba Y en esa noche Me hagan En ese momento Y ya en ese momento Onde estabas? Guayaba No te esperaba Guayaba Onde estabas? Guayaba No te esperaba Quiero tenerte muy cerca no lejos Quiero tenerte a ti, a ti Gracias a ti descubrí el secreto Poco hace falta pa' ser feliz Quiero tenerte muy cerca no lejos Quiero tenerte a ti, a ti Gracias a ti descubrí el secreto Poco hace falta pa' ser feliz Poco hace falta pa' ser feliz Poco hace falta pa' Poco hace falta pa' ser feliz Poco hace falta pa' ser feliz No quiero pensar que esto murió con flores Poco hace falta pa' ser feliz Y no puedo Intento Quiero caminar Quiero caminar Poco hace falta pa' ser feliz Poco hace falta pa' ser feliz Poco hace falta pa' ser feliz Por eso Por eso Poco hace falta pa' ser feliz 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 Antes de que salga el sol Ya 개 Caicom Me esconderé detrás del horizonte Prateraba perderte Ya 개 Caicom Ai, tu me esconderé Si, vai, oh Pasa o tempo aqui Mas meu espírito se encontra quieto em ti Mi amiga ansiedade se ha quedado afuera E não nos vemos mais Desde o dia que buscando fui encontrada por teu amor Já não há dúvida, não há vazio em meu interior Que passe o mundo Con seus anos, seus minutos e segundos Que a eternidade passaremos juntos Que a minha vida e a minha morte se encontra em ti Ai, sin comparación Não há nada melhor que ser hallado aqui Descansando en tu interminável amor Em teu gran amor por mim Erete, erete Os olhos de minha fé me deixaram ver Que passe o que passe Com seus anos, seus minutos e segundos Que a eternidade passaremos juntos Que a minha vida e a minha morte se encontra em ti Que passe o que passe o que passe o mundo Que a minha vida e a minha vida se encontra em ti Que passe o mundo Para seguir Solamente a ti Desde o dia que buscamos Fui encontrado por teu amor Já não há dúvida Não há vacio em meu interior MPCJ Cielito azul, tu que me baila Ey, cuando entré sol por mi ventana Ey, te veo pasar como si nada Nada, y cielito azul, tu que me bailas, baby Sí, 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 sí Cielo azul, sí, cielo azul, sí, cielo azul Ey, cielito azul, tu que me bailas Cuando entré sol por mi ventana No, 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 no E se os vidros se nos empañan, si Não volvemos loucos com o freno, si Frenos, frenos, frenos que não quero pôr Então se digo que não te quero ver Pensando em F.C. que te agarraba Por a cintura e me susurraba Quédate outro ratico Sei que vão ser as cinco e pico Mas esta gana que te tenho Não joga em carrito, nem joga em Nintendo Cielito azul, tu que me bailas Ei, quando entra o sol por minha ventana Sabes, te veo passar como se nada Nada, ei, cielito azul, tu que me bailas, baby Ven pa' que me pintes o cielo de azul Si, cielo azul, si, cielo azul Cielito azul, tu que me bailas Quando entra o sol por minha ventana Na, na Vamos a suplar todas as nubes Pa' que tu veas como noto de gris Necesito Si no te gusta el gris Ese Henry Mati con un lado colorado Pa' pintarte un cielo clarito Bonito y despejado No tengo color favorito Pero últimamente me gusta todo azul MPCS Concia Yorga Que é oye Onzo Frenk 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 Se, se, a ver Se te beso um pouco mais Não sei se posso esquecer Se, 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 se Se, 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 se E aí Tu eres lo que yo quiero No te veo ningún pero Ya dime que sí, que tú eres pa' mi Y de nadie más 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 Quédate por siempre aquí Ya inclúyeme en tus planes Pégate tantito a mí Boca a boca como imanes Tú sabes que me encantas Y yo soy lo que te falta No tengo ojos pa' nada Desde que llegaste tú Te has vuelto a mi casa La luz de cada mañana Desde que llegaste tú Ven dime que me quieres Y que no hay nadie más Que cuando estoy contigo Solo quiero bailar Tú eres lo que yo quiero Me gusta tu amor sincero Para el desayuno Y pa' la cena en cualquier lugar Ven dime que me quieres Y que no hay nadie más Que solo son mis labios Los que te hacen temblar Tú eres lo que yo quiero No te veo ningún pero Ya dime que sí, que tú eres pa' mi Y de nadie más 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 Abre las hojas del viento Mi vida Ponle un amor Dura el río Cabala y si te da frío Te arropes Con la piel de las estrellas Que almohada la luna llena Mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día Mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Y un arco iris me pintó la piel Se pose sobre tu boca Y que trinar de las rosas Mi vida Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Transcrição e Legendas Pedro Negri Desde Enero até Diciembre E deslumbrarte como unha aurora de paz Por isso, bésame um pouco mais perto Bésame um pouco mais Quero encontrarte todos os dias Quero cantarte todas as noites Nena, em meu calendário o melhor concierto é pra ti no mais Quero encontrarte todos os dias Quero besarte todas as noites Porque todos os humanos Venimos ao mundo por alguém mais Por isso, kiss me one more time Kiss me one more time More time Oh, kiss me one more time Vaya! Kiss me one more time Mmm, kiss me one more time More time Oh, kiss me one more time Con tanta gente que existe Y tú te fijas en mí En este mar de colores Me dibujas así A mí me gusta la noche Y tú eres de madrugar Es tan extraño que el tiempo nos quisiera encontrar Sin intentar entenderlo Lo encuentro perfecto Nuestra diferencia es del mundo Ya se ha puesto el reflejo Ya se ha puesto viejo Creer que la vida es mejor Cuando todo es igual Dividido Está el mundo Dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Dividido Está el mundo Está el mundo Está el mundo Dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Oyendo esta melodía Me decido a bailar Dividido 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 Quizás te noto en los ojos Tú te quieres sentar A ti te gusta el silencio Y yo no paro de hablar Dividido Dividido Es mágico y divertido De otro punto miras Sin intentar entenderlo Lo encuentro perfecto Nuestra diferencia es del mundo El reflejo Ya se ha puesto viejo Creer que la vida es mejor Cuando todo es igual Dividido Está el mundo Dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Dividido Sí Está el mundo Dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Razón Tienen las aves Al migrar Volar Cambiando de aire Y de lugar Cruzar Cruzar la tempestad Sin miedo a descubrir lo nuevo Dividido Está el mundo Dividido Dividido Si vas a bailar conmigo Conmigo Escoge cualquier camino Dividido Dividido Está el mundo Dividido Dividido Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Si vas a bailar conmigo Si vas a bailar conmigo Si vas a bailar conmigo Escoge cualquier camino Si vas a bailar conmigo Hoy me llegó ese olor a ti Que de mi ropa no se fue De aquella noche que te vi Y a tu mirada me entregué Eran las cuatro en la mañana Los vecinos en silencio Nos besamos toda la noche Tú hablando y yo riendo La locura se me escapa Siendo tú el mejor remedio Hoy revivo en tu mirada Así que vení solo Llévame Llévame A donde quieras Llévame Llévame Que contigo yo la paso bien Pessoal bien Malha conmigo Noi otra vez Solo contigo Noi queira perder Se eu te falar que é amor Prometo que eu não vou te machucar Eu quero limpar a sua dor Você acolhe o melhor de mim Um sentimento que me deixa assim É que eu tô louco, louco, louco pra te ter Vou ser um bobo, todo louco se eu te perder Saudade me dá a certeza que eu senti Vou me ouvir Seu coração quero cuidar Só quero amor Lévame 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 A donde quieras Lévame Lévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Su coração quero cuidar Só quero amor Lévame 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 Uh 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 uh... Como olvidar lo que vivi Ese sabor de tu querer Sabor que tiene frenesí E de mi labio no se fue É que eu tô louco, louco, louco pra te ter Eu sou um bobo, todo louco se eu te perder Saudade me dá a certeza que eu senti Seu coração quero cuidar Só quero amor e amar, amar então Lévame, levame, a donde quieras Levame, levame, que contigo yo la paso bien, paso bien Vala conmigo una y otra vez, porque contigo me quiero perder Oh, levame, 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 levame Que contigo yo la paso bien, paso bien Vala conmigo una y otra vez, porque contigo me quiero perder 와 sal hidden Vala conmigo una y otra vez, porque contigo me quiero perder Obrigado.